E aí, você gosta de uma linguiça? Ainda mais se for bem saudável na airfryer. Vamos fazer junto? Vem comigo! Para você não cortar a sua mão, corte plástica. 15 minutos de linguiça já dá para a gente picar. Vamos lá! Pronto, agora deixar o tempo que for necessário, conforme o seu gosto, ao ponto mais passada, aí fica o seu critério.